Vida longa, rainha! Vida longa, rainha! Querida rainha Ariana, graças aos seus esforços, nosso reino floresceu. Obrigado por tudo. Floresceu? Poderíamos ter desenvolvido ainda mais do que isso. Quero que tudo seja perfeito para os nossos cidadãos. Rainha, a busca da perfeição é muito difícil. Difícil não significa impossível. Então um dia eu vou conseguir. Sua Alteza, é tarde. Por favor, descanse. Você acabou de sair. Eu ainda tenho muito trabalho a fazer. Sua Alteza, você deve cuidar de sua saúde. Se isso continuar, temo que não seja bom. Pode ficar tranquilo. Conheço minha situação de saúde. Infelizmente, não posso passar mais tempo com o reino. Eu gasto muito tempo comigo mesma. Olhando para a Florença, para os países vizinhos, fico realmente envergonhada. Rainha, não é bom acelerar as coisas. Precisamos de tempo para isso. Por que esses pensamentos bobos estão sempre na minha cabeça? Como tirá-los da minha cabeça para ficar no trabalho? Isso mesmo. Só a deusa Atena em Olímpia pode me ajudar. Querida deusa, sou Ariana, do reino de Aragão. Prazer em conhecê-la, rainha. Eu me pergunto por que a própria rainha veio aqui hoje. Aragão não está crescendo muito bem? Como sabe que estou aqui por Aragão? É por isso que estamos sentados aqui, certo? Para ser honesta, Aragão se desenvolveu mais rápido. Mas acho que com minha força, Aragão pode ficar ainda mais forte. No entanto, encontro-me com muitas más qualidades. Muitos pensamentos errantes. Então eu quero te perguntar, você pode me ajudar a me livrar deles? Eu quero ser uma pessoa perfeita. Eu também quero que Aragão se torne um reino perfeito. É a natureza de cada pessoa, não é? Ninguém é perfeito. Mas eu realmente não consigo aceitar esses pensamentos ruins. Tem como você me ajudar? Na verdade, não. Eu posso separar suas duas partes boas e ruins em dois seres diferentes. No entanto, deve-se notar que as partes ruins ainda estão lá. Apenas em um ser diferente. Isso pode facilmente levar ao efeito oposto. É tão legal. Por favor, me ajude. Eu aceito todas as consequências. Apenas separe essas partes ruins e deixe-me focar em administrar o reino. Tudo bem, mas não se esqueça dos meus avisos. A partir de agora, vocês dois são dois seres diferentes. Ninguém tem parentesco com ninguém. Obrigada, deusa. Com licença, tenho que voltar para o reino. Meus cidadãos estão me esperando. Adeus! Fique longe de mim. Faça o que quiser, mas não afete a mim e ao povo do reino. Você acha que eu quero ficar com você? Trabalhar o dia todo é chato. Eu preciso aproveitar. Parabéns, minha rainha. Com sua sabedoria, nosso reino está cada vez mais próspero. É tão confortável. Não preciso mais me preocupar com as coisas secundárias e apenas me concentrar no desenvolvimento do reino. Acredite em mim, primeiro-ministro. Então nos tornaremos o reino mais próspero. Sim, somos tão abençoados em atendê-la. Como as coisas podem mudar tão rápido? Até quando a gente vai sofrer? As coisas costumavam ir tão bem. Senhor, eu ouvi o que você lamentou. E eu estou querendo saber o que está acontecendo. Este reino não é muito próspero? Era verdade. Mas por algum motivo, há um mês, o imposto aumentou de repente. Tentamos o nosso melhor, mas não conseguimos ganhar dinheiro para pagar os impostos. O quê? Não pode ser tão absurdo. Eu preciso esclarecer isso. Sua Alteza! Sua Alteza! Dois reinos vizinhos estão atacando o nosso reino. O que está acontecendo, primeiro-ministro? E também aprendi que os impostos do reino aumentaram de repente. Preciso de uma explicação para isso. Sua Alteza! Você mesmo me ordenou a aumentar os impostos, manter o fundo do exército e levar tropas para ocupar dois reinos vizinhos. Você esqueceu? O quê? Eu pedi? Quando? Há um mês. Quando te encontrei no jardim fora do palácio. Você estava usando um vestido azul. Foi você quem me deu ordens. O vestido azul? Poderia ser... Ela? Retorna ao palácio imediatamente! É urgente! Como você ousa fazer isso? Como você ousa falar por mim para fazer coisas tão descrupuladas? Representação? Arianna, não estou me passando por ninguém. Eu sou você! Uma parte de você! Você é a parte que merece ficar de fora. Você só pensa em si mesma. Você deixa a ganância te cegar. Você esqueceu os interesses maiores. Os interesses da nação, do povo. Vamos! Eu sou sua natureza. Você sempre tem esses pensamentos na cabeça. Você apenas negou deliberadamente. Assim como sempre quis se livrar de mim. Você é uma hipócrita. Então hoje, eu vou fazer você desaparecer completamente. Uau! Você está falando sério? Vem aqui! Vou ver como você faz isso. Te dou uma última chance. Você pode ir. Mas deve prometer nunca mais voltar a este reino se passar por mim novamente. Não! Por favor, não! Eu prometo! Eu prometo! Que eu nunca vou deixar você em paz. Se você é boa, abaixe! Ok! Então você escolheu ser eliminada. Então vai embora! O quê? Não! É impossível! Você é tão inteligente! Você não entende? Você nunca será capaz de me eliminar. Porque eu sou você! Enquanto seu espírito estiver lá, eu nunca desaparecerei! Nossa! É tudo por minha causa! Por que joguei fora as coisas que me pertenciam? É tarde demais! Bem, você ainda quer se livrar de mim? Claro! E desta vez, nos encontraremos no inferno! O quê? Não! Não! Você não deve fazer isso! Idiota! Não! Como vai, Ariana? Experiência interessante? É muito, muito assustador! O que aconteceu agora é verdade? Será uma experiência real se você optar por separar os seres bons e maus. Lembre-se sempre que, neste mundo, nada é perfeito. Todos terão lados ruins. Mas a questão importante de cada pessoa é como limitar esse lado ruim. Entendi tudo! Muito obrigada! Você está fazendo um ótimo trabalho. Continue com um bom trabalho. Minha outra Ariana! Vamos tentar juntas! Qua ferritas! Qua ferritas! Qua ferritas!